Esse é o ponto de vista exatamente do Max Verstappen. Voltas tá ao seu lado. Tá tudo pronto pra começar o grande tempo do Brasil. Passou ali a bandeira verde da Começão GP de São Paulo. As luzes apagadas, isso, a banda de rosa lavou bem, vão ver em mortas. Lá gabi Max Verstappen, vem pra tomar a primeira perna do S. Max Verstappen, vão ver em mortas, os dois lá balado. Verstappen voltou o nosso pulseira, faz a culpa do sol. Max Verstappen no capricho, lagado espetacular do Supermax. O massa bruta pula na frente. As Ferraris vão aí planando. Pérez força pra cima do mortas. Na tecida do lago, espalha a morta. Pede a posição pro Pérez. As Ferraris foram pra fora também. Tenta chegar em um Sebastian Vettel. Errou o Valtteri mortas. E agora temos Max Verstappen e Sérgio Pérez. Tudo que a Redmond queria acontecer. Verstappen e Pérez antes da metade da curva. Hamilton já é sétimo. Antes da metade da primeira volta. Verstappen e Pérez já tomou a ponta. Lando Lomes caiu pra última posição. Furou, pedeu dele na largada. Ele escargou ainda na primeira perna do Weston Senna. Uma largada espetacular da Redmond. Bottas caiu duas posições. Caiu pra terceiro. Temos Verstappen e Pérez. Bottas, Leclerc. Depois Sainz, Vettel, Hamilton, Gasly. Ele pegou o furado. Ele pegou o furado. E o Hamilton passou o Brasil por fora. Não vai reagir. O Hamilton já veio atrás do Bottas. Ele pegou atrás do Vettel. Já faz a ultrapassagem. O Hamilton já passou o Vettel. O Hamilton agora fica atrás do Carlos Sainz. Tenta fazer a corrida de recuperação. Verstappen já pota 1.2 em cima do tênis. Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. Hamilton é sexto. Verstappen em primeiro, Pérez, Leclerc, Sainz e Hamilton. É o sexto Hamilton na abertura da volta 2.